Oi, pessoal! Oi, pessoal! Meu dentinho tá muito mole. Vira assim, ó. Vai, mexe! Peraí, vai, mexe! Mexe! Vai, mexe! Nossa, tá muito molinha! E, pessoal, a mamãe comprou essa caixinha de pôr dente. E eu vou pôr o primeiro dentinho. Abre a caixinha pra gente ver. Tem aço por fora e por dentro. Será que você vai pôr o primeiro dentinho hoje? Uhum. Tá com medo? Tô. Tá? Eu tô com medo aqui, dói. Tói um pouquinho? Uhum. E será que vai nascer um dente grandão aí? Quando o dente nasce, ele fica com a ondinha, né, mamãe? É. E aí, como será que a gente vai puxar esse dente? Você tem alguma ideia? O meu papai deu uma ideia pra mim. Qual ideia? Ele falou assim, ó. Pegar um fio dental, pôr no meu dente, aí pôr no carro, aí... Aí ele entrou no carro, aí o papai fala, pode ir? Você fala, pode. Aí o papai dirige. Acelera o carro. Acelera o carro. E você fica do lado de fora? Uhum. Aí eu vou cair esbarrando, aí... Ah, esse dente vai sair, né? Aí o dente vai sair. Eu tenho uma outra ideia também. É o carro. A gente amarra o seu dente com o fio dental, e aí a gente amarra a outra ponta na porta. Na porta? É. Aí a gente pega a porta assim, pá, e bate. Não! E você fica parada no mesmo lugar. Aí o seu dente vai junto. Tem coragem? Não. Não? Não. E aí, Lili, como que tá o dentinho? Não. O Gabriel tá querendo arrancar. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver como que tá agora. Pera aí. Nossa, mas tá muito mole. Ele tá... Tá bem molinho. Quer pintar e tirar agora? Qual que era aquela outra ideia que o papai deu da pedra? Ele pegou uma... Ele pega uma pedra. Aí ele amarra o dente na pedra. Aí ele pega a pedra e joga lá. Aí ele... Aí ele fala... Eu falei assim, é uma péssima ideia, senão vai cair o dente lá embaixo. Verdade, né? Uhum. O dente vai embora. Deixa o Gabriel puxar. Não! Gente do céu! Olha a ideia que o papai deu. A gente vai amarrar seu dente. Com o fio dental. Vamos colocar nessa arminha. E atira. E a gente atira. Vamos ver se vai. Será que vai? Vai. Eita! Eu acho que vai. Você topa ali? Vou. Topa? Ajuda, Deus. Ajuda. Top. É meu primeiro dente. Eu nem sei se dói. Não dói? Você confia em mim? Confia. A mamãe tirou todos os dentes. Que bangalona. Daí, deixa eu colocar primeiro. Bem grandão. É. Só deixa bem aberto. Porque eu vou colocar... Você vai encaixar essa bolinha aqui no dente. Tá vendo? Uhum. Isso. Um nozinho. Uhum. Um nozinho só. Agora sim. Acho que foi bem dado esse nó. Não mexe a boca. Abri bem o bocão. Nossa. Ela tá quase se juntando. O nó de tão solto que tá o dente. Não mexe. Abre o bocão. Bem bocãozão. Ele tá bem preso agora, hein? Só vou dar outro nozão. Pronto. Tá bem amarradinho. Cadê a arminha? Eita! Tá saindo o dente. Pronto. Agora... 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 Papai vai lá pegar a minha. Tá preso. Bocão. A gente vai fazer uma tentativa. Vai. Primeira tentativa. Abre o bocão. Só abre a boquinha. Fica bem quietinha. Não sai. Não sai. Primeira tentativa. Não, não puxa não. Deixa eu ver. Não deu certo. Vamos para mais uma tentativa. Não consigo. Não consegue. Tira a mão. Solta. Deu um pouquinho. Segunda tentativa. Acho que quase, hein? Eu tô doendo. Carmel. Três. Não deu certo. Três tentativas. Não deu certo. Agora a gente vai fazer o quê? O que a gente pode tentar? Quer que eu puxe? Tá tudo junto? Você quer? Não, obrigada. Não, obrigada. Quer? Quer ti? Não, obrigada. Então você vai comer como? Com a linha no dedo? Não, obrigada. Obrigada. Darminha, quer mais uma? Deixa eu ver como que tá. Abre a boca. Nossa, tá muito mole. Tá saindo. Olha aqui. Vamos pôr na porta, então? O pessoal da arminha não deu certo, mas será que da porta vai dar certo? Ai, meu dente tá muito mole. A gente põe na macineta da porta. Tá preparada? Só abre a boca e fecha os olhos. Eu não consigo. Fecha os olhos, então. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Tem que abrir a boca. Mas tem que abrir a boca, né? Deixa sempre aberto, assim, ó. Ah, agora fecha os olhos. Abaixa um pouco, assim, a cabeça. Assim, ó. Assim, ó. Eu não faço isso. Só fechar os olhos. Fecha bem os olhos. Tá muito mole. Tá só... Ele tá só na conchinha. Você quer fechar a porta? Fecha os olhos, meu amor. Gabriel. Abra a boca. Abra a boca. Fecha os olhos. Fecha os olhos bem forte. Abra a boca. Mantenha a boca bem aberta, tá? Fecha bem os olhos. Aí, abaixa a cabeça. Ih, não. Assim muito, não. Meu Deus do céu. Que dificuldade. Tá pronta? Abra a boca. Não tô pronta ainda. Tá, então a gente espera. A hora que você estiver pronta, a gente faz, tá? Quando eu falar. Tá bom. Respira. Respira. Vai ficar aqui no meio do que eu falei. E agora? Tá pronta? Tá. Tá preparada? Então, abre a bocona. Fecha os olhos. Abre a bocona. Fecha os olhos. Tá pronta? Vai, então. Cadê? Saiu o nó. Saiu o nó. Não deu certo. Ó, eu vou puxar esses dedos. Tá difícil, hein? Tá difícil, Nelly. Tá tão molinho. Vai, Gabriel. Puxa a porta, Gabriel. Puxa a porta, Gabriel. Vem, vem pra cá. Vai. Fecha os olhos. Tá com o olho aberto? Ah, pode ser. Tá bom. Então, abre bem a boca. Vai. Bocão. Bocão. Tá. Vou sair. Eee. Isso não doeu muito. Doeu só um pouquinho. Deixa eu ver a janelinha. Sim. Jornalinha. Jornalinha. Já tem 100, né? Tá, né? Uhum. Ai. Deixa eu confiar agora. Olha a minha casinha de janela. Nossa, nunca sei que nasceu na linha. É o primeiro dentinho. Primeiro dentinho, né, Liliana? Eu quero pôr o dentinho. Agora você já abriu espaço pra crescer o outro dentinho, né? Uhum. Pessoal, olha uma sorrisinha de janelinha. Que vocês já se aram. Pessoal, olha esse dentinho. Que fofinho. Ai, que pequenininho, Liliana. Deixa eu ver. Põe aqui na mão da mamãe pra mamãe ver. Tem um pouquinho de sangue por dentro. É bem pequenininho. E agora você vai colocar ele na caixinha? Uhum. Em qual buraquinho você vai colocar? Mostra aqui. Deixa a mamãe ver. E tem uns dentes grandes caquinhos. É, você vai colocar onde ficam os dentes pequenininhos, né? Em qual buraquinho ele cabe? Não cabe. Põe outro buraquinho. Tá bom. Deixa a mamãe ver. Tem que caber um pouco. Prontinho. Dentinho guardado. Primeiro dentinho. Sim. E aí, tá feliz? Sim. Foi corajosa? Uhum. Deixa eu ver. O pessoal, o dentinho sai normal, né? Não precisa ter medo. Eu tava com medo antes, no começo. Porque eu pensei que ia doer muito. Aí tem um pouquinho de sangue aqui. Mas nem doeu, né? Não. Uma coisinha, né? É, médio. Médio. Dá pra aguentar, né? É, não é aguentar. Bom pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Eu tô com o próximo dentinho. Tchau. Foi muito legal. Dentinho. E o dentinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.